Amores que deram certo, amor que não deu certo. Nesta obra o Padre Zezinho relata que os muitos anos ouvindo os casais o ensinaram que o cônjuge que não se corrige, corre o sério risco de acabar na solidão. Isso porque o cônjuge que sofre do outro a brutalidade, o desprezo, a falta de abraços e de beijos, também daquela conversa amiga, o excesso de bebida, de comida, por muitas vezes o abuso do cigarro e da droga acaba cansando e perde a paciência. E o Padre Zezinho está certíssimo. Até porque a parte ferida simplesmente se tranca no silêncio ou fica tentada a ir embora e às vezes nunca mais pensa em amar qualquer outra pessoa. No caso, seriam dois amores desperdiçados, podemos falar assim. E quem feriu o outro raramente se arrepende. E quando se arrepende, o outro tem medo de se arriscar de novo porque para ele ou para ela foi um amor que não deu certo. Este livro trata da suave e também difícil arte de amar, dos casos em que o amor deu certo e daqueles em que foi preciso passar por vários amores até dar certo. Também trata da misericórdia e perdão, porque para o amor dar certo é preciso haver aprendizado, ajustes e concessões. Além, claro, de abraços, beijos e admiração. O Padre Zezinho procurou escrever de forma bem simples, sem complicações, mas sempre lembrando a proposta de Jesus Cristo que diz nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Que esta obra sirva de inspiração aos casais cristãos que estão em busca de um amor mais sereno, mais gratuito e mais gratificante. E para você que queira adquirir este livro, vá a uma Paulinas Livraria mais próxima de você ou se ainda preferir, acesse paulinas.com.br ou ligue gratuitamente 0800 70 181.